A TV do Correio da Manhã Pra você ligado no canal TVC, muito boa noite Boa noite Nem parece que é lindo Não, assim, eu tô sendo aqui massacrada Eu sinto que há uma coisa assim Um déjà vu, relembrando o que aconteceu no passado Passado é passado, entendeu? Tu tem que superar isso, Diogo Você tem que superar isso Não é assim que as coisas funcionam Esse ano, Botafogo, já está acontecendo Não é que vai acontecer, já está acontecendo É, o bairro tá há muito tempo lá, no Rio de Janeiro Quem mora lá Mas antes de começar, tem aqui Não, pra cá Aqui o QR Code pra você entrar Na nossa Nosso grupo Colaborar É isso aí Reclamar do Diogo Da sua perseguição Eu não Contra o Botafogo É, eu vou falar isso é um show de esporte Mas acho que eu tô muito preocupado Contra o botafogo Se eu tô Mas, pela sua frente eu falo A gente tá aqui hoje com o Patrick O Patrick também já virou sócio Benemétrico quase aqui do programa É, já tem até a carteira A carteirinha dele já tá sendo preparada Já tá sendo preparada Já tá sendo produzida já A gente trouxe o Patrick Patrick, antes da gente começar Explica pra gente só Quem tá vendo aí Esse número 33 aí Tá bonito, eu vou virar assim O que que significa isso? Antes, só pra gente começar O que que significa o 33? Bom, primeiramente Bom, hoje Pra vocês Prazer estar aqui Obrigado mais a vez Por esse convite O número 33 Representa duas coisas Primeiro a chapa de oposição Segunda a idade de Cristo A idade que ele foi E a gente tá no espírito De renovação na ordem A gente Tem um determinado grupo De advogados Entende que a OAB Hoje não tem que seguir mais O caminho que ela vem Seguindo nos últimos 30 anos É uma dinastia de poder Sempre o mesmo grupo O mesmo número de pessoas Controlando a ordem Nós entendemos Que tem que dar uma mudança Uma oxigenação Uma representatividade efetiva Pra classe E aí por isso Que eu tô usando esse adesivo aqui O número 33 Que é o número da chapa E quando que é a votação? Dia 25 de novembro Vota só os advogados Juízes Os embargadores Não, não Só os advogados E todos aqueles Que tem inscrição na ordem Então tem também corretores Tem enfim Médicos Que também são advogados Dentistas Que são advogados Todos aqueles Que tem inscrição ativa na ordem Hoje basicamente Aqui em Petrópolis É uma base de fã Em torno de 2.800 advogados Então aí você é advogado Da cidade de Petrópolis Faça exercício direito Vote Né? Temos uma chapa A gente tem a chapa também Tem a chapa de situação E a chapa de oposição De oposição Então você Fique por dentro Democracia Vote Que é muito importante Pra classe dos advogados Aqui de cidade de Petrópolis Ter uma representatividade Como o Patrick falou Vamos começar com o show do esporte Produção Põe pra mim Por favor O show do esporte Vamos começar com o líder Botafogo Que empatou O líder Botafogo Empatou Eu queria dar um destaque Pra esse Líder Botafogo A diferença Que era de 6 Caiu pra 4 Continua Líder Eu vou seguir uma frase Que o pequeno Grande homem Guardiola Falou Pra você ganhar o campeonato As 10 primeiras rodadas São importantes Pra você perder ele As 8 São cruciais Eu acho E só acho Não estou falando Absolutamente Mas eu acho Que essas 5 Últimas rodadas Serão Assim Sabe o que que acontece Reveladoras Pra esse campeonato Pessoas assim Com essa energia Sabe Não Eu só queria dizer Essa energia negativa Posso fazer um prognóstico Igual eu fiz ano passado Faça Se chegar no jogo Com o Palmeiras Que a diferença De 1 ponto Perdeu o título Já estou avisando Que vai perder o título É bom E mantendo Isso daí Porque se não Perde o título E eu vou falar Que eu estou preocupado Por que? A torcida do Botafogo A gente sabe Que uma torcida Com uma média de idade Um pouco avançada Né? Galera ali Com 50, 60, 70 120 anos Por aí vai Se o Botafogo Realmente ganhar isso tudo Tu já viu Quantos idosos Vão infartar Não vamos ter idosos No Rio de Janeiro Vai ser um apocalipse Não A torcida do Botafogo Ela está dando um show Entendeu Uma coisa linda O estádio Toda vez é um show diferente É Maravilhosos Ah, isso é mesmo É mesmo Tá certo É Eu só estou com medo Que o historiador Tem um historiador Que já falou uma coisa Foi assim que o dinossauro sumiu Eu acho que Eu acho que você tem que tirar Esse rancor aqui Do teu peito Não Eu estou querendo Que o Botafogo ganhe Eu acho que você Eu estou aqui com o convidado O convidado fez uma pergunta Que eu fiquei Eu tentei Qual foi o último título Do Botafogo? Eu acho que Nem tu lembra Eu acho que a gente tem que olhar Para o futuro E para o futuro próximo Na verdade, né E o que nos aguarda No futuro próximo? Desenho Botafogo? Dor? Sofrimento? Angústia? Talvez alegria? Talvez não Vitória? O único que pode comemorar Vitória É este time Põe um time na tela Que foi campeão Da Copa do Brasil Este pode comemorar Comemora o mesmo O Mengão fez um cozido de galo Botou eles aqui no rio Meteu 3 a 1 Foi para lá 1 a 0 Foi Deu para ouvir Durante Boa parte da madrugada As comemorações Não Não fiz parte das comemorações Obviamente Mas tenho amigos Parentes Né Que são Ah, o certo é que o Flamengo Hoje abriu mais uma vaga Então o G6 Virou G7 E o sétimo é o Cruzeiro E se ganhar a Sul-Americana Abre G8 Então esses são 8 times na Libertadores Se o Botafogo ganhar a Libertadores Vai para a G9 Então assim É mais fácil saber quem não vai disputar nada Eu queria saber o que você enfatizou tanto esse sítio Se o Botafogo Para a G9 Para a G9 É, porque eu ainda não estou fazendo Búzios e Tarô Você precisa de um pouco mais de fé Eu só estou aqui no Búzios e Tarô Ainda não estou nessa arte Mas eu posso fazer Aqui E o Gabigol E vamos falar disso, né? Porque assim Eu acho que ficou Aquele gostinho Estava legal Estava bacana A festa começou a acontecer Eu só queria dizer a seguinte coisa Se não interditar aquele estádio do Atlético Eu não sei o que é o futebol brasileiro mais Né? Porque Diante de tudo que a gente tem visto E diante também do que aconteceu ano passado Com o estádio de São Januário Com aquele Desembargador falando que Em volta do estádio Porque tem uma favela Né? Tinha perigo O estádio do Atlético não tem favela Acho que é na zona sul Só que teve bomba Invasão Copo E por aí vai Então assim No mínimo O STJD A Confideração Briseira Tem que interditar pelo menos Em 10 partidas do ano que vem Aquela foto do fotógrafo no chão É bem O fotógrafo foi operado hoje Né? Chocante, né? Então assim, gente É Isso está longe de ser Coisa de esporte Não era pra isso Pra 500 reais o ingresso Acho que a segurança Ficou devendo Mas vamos falar do título Coisa boa O Flamengo venceu A festa começou a acontecer Eis que Gabriel Barbosa Resolveu se pronunciar E trazer os holofotes pra ele Né? Gabriel falou que não fica no Flamengo E segundo fontes do próprio Globo Esporte Da Globo Que estava transmitindo na hora Gabriel Barbosa acertou com Cruzeiro Com o maior salário Segundo fontes do próprio GE No futebol brasileiro ano que vem Quatro anos de contrato E uma base de dois milhões a dois milhões e meio por ano É, por mês Olha aí Dito isso, dito posto O Gabriel falou que Concordo que A relação do Titi com o Gabriel Foi das melhores O Titi tentou Prodicar o papel do Flamengo Acho que Também acho que isso foi devido ao ano passado O Gabriel mandando o Titi pra aquele lugar Que não tinha sido convocado pra Copa Ano passado não Em 2018 Em 2018 Em 2022 Ele também reclamou Que tudo Tudo que acontecia Ele sabia primeiro Pelo podcast É E nada era falado pra ele Antes de ser Eu só queria dizer assim Que o Gabriel O ano do Gabriel Tá gente O Gabriel foi pego no doping Porque ele não quis fazer o doping Então ele automaticamente Foi pego no doping O Gabriel Não vinha jogando bem Não era nem só com o Titi não Com outros treinadores também O Gabriel não era titular Aí o Gabriel conseguiu botar uma camisa do Corinthians É No meio do churrasco Aquilo rendeu muito Né Assim Também ninguém entendeu Aí o Gabriel agora vem à tona Pra querer culpar os outros Eu acho que é uma forma até muito boa Ninguém esconde que o Gabriel No século Foi um grande ídolo do Flamengo O Gabriel também teve uma publicação Que ele quis só se comparar Ao maior jogador do Flamengo E pra mim Um dos cinco maiores jogadores brasileiros De toda a história A primeira é o Pelé do mundo Ao concurso Você que acha que é outros Você não sabe ainda O público de futebol Nem eu Mas eu vi Vídeos de Pelé Então o Pelé era ao concurso Depois não o resto Quis comparar a Zil O Gabriel quis comparar O Zil O Zil O Zil É o Zil É Tá certo que o Gabriel vai embora Pro Botafogo é muito bom Né Pro Fluminense é muito bom E pro Vasco também Porque fica um sutil Vai ver com todo mundo Meu Deus do céu Os números deles são perfeitos 17 finais 16 gols em finais Então assim Realmente não tem muito o que contestar Só que o Gabriel Fica só dia 31 de dezembro Ponto estourar o champanhe Dia 1º Dia 2º Ele já tá na toca da Raposo Da Blue Cruzeiro Dito isso De tu posto Vamos pro terceiro time na tabela Que tá olhando essas vagas todas Tá falando Eu posso pegar Mas eu não quero Põe o time na tela por favor Que é o Vasco O Vasco como sempre fazendo um relacionamento abusivo com seu torcedor Né Tá complicado né É o Vasco gosta disso né Assim É o Vasco Tá complicado Eu falei como eu falei com o camarada O torcedor vasqueiro não espera nada E o Vasco também não entrega nada Então assim É tudo combinado É As expectativas são sempre normais São sempre normais Eu assim É Eu não sei nem falar do Vasco Sério Eu não sei Eu acho assim Faz os 45 pontos 46 pra não cair E vê o que vai acontecer E deixa pro ano que vem Budos e tarô Tira a carta Se for a carta do cachorrinho A carta da árvore Mas quais são as possibilidades Do Vasco? Ou do torcedor do Vasco? O Vasco Ah do Vasco Tentar pegar uma libertadora Uma pré-libertadora Que eu acho muito difícil Do torcedor do Vasco Cada vez me divino Porque vai morrendo gente Ano a ano né Assim Começa Morrendo sempre gente Vai morrendo Vai morrendo Uns tem lá BC Uns param de ver Não gente Não é bem assim O que importa é a paixão Você fica muito preso A esse negócio De tito Ganhar Perder É jogo Mas é paixão Cara eu gosto Com o torcedor do Botafogo Esse consola os outros Vanafogo Esse que é uma coisa A que ponto chegamos A que ponto chegamos Vamos falar do último time Que esse sim Esse tá que abrir muito o olho Põe o Fluminense na tela O Fluminense tá a 3 pontos da zona A 15 pontos a ser disputados O Fluminense é candidatíssimo A ano que vem jogar a Série Mas ele tá flertando muito Eu acho que igual eu falei Se ano passado teve uma dívida Que o Fluminense pagou Que foi a Libertadores Esse ano tem outra Que vai pagar Tá pendente há muitos anos Olha só O advogado pode até falar Que isso aí nem prescreveu ainda Não mas o Fluminense é o time da virada Eu acho que ele vai conseguir Esse é o baixo Que vira de ponta cabeça sempre O Fluminense não Não Qual é o percentual De chances Do Fluminense ganhar Hoje É Beira 200% Ah para Para É quem podia ajudar Não tá mais aí né É Então Estão tentando Sustar até o Teorico Do Vasco Pra ver se ele volta Pra virar uma mesa Aí pro Fluminense Pra ver O Fluminense já tentou ver Qual jogador Que tá escrito irregular Se alguém já jogou errado Pra tentar tirar pontos Mas nada tá acontecendo Não tá funcionando Não Acho que em 5 jogos O Fluminense tem que ganhar Pelo menos Pelo menos Peraí O Fluminense hoje tá com 35 pontos Vai ganhar Vai ganhar Vai sim Você Eu vou pegar a tabela do Fluminense Me deu curiosidade Eu vou pegar Você pode continuar falando Pode Qual é o seu problema Diogo O seu problema Você Qual é o seu estado Qual é o seu estado Rio Rio de Janeiro Mas você Entendeu Você não tá sendo pelos seus Entendeu Você tá sempre colocando Essa energia negativa O seu pessimismo Não é assim Olha O Bragantino hoje É o primeiro time da zona Com 36 O Fluminense é o 14 com 37 Do Grêmio que tem 39 Ao Bragantino que tem 36 São 3 pontos de diferença Aí vem Grêmio, Vitória, Fluminense, Criciúme e Juventude Aí a zona da degola É Bragantino, Atlético, Paranaense 36 e 34 respectivamente Cuiabá Que batou o seu Botafogo E o Atlético Goianiense Pra mim já caíram 29, 26 pontos Nem Deus sabe Já foi Já pensa no ano que vem A tabela do Fluminense Eu quero saber a tabela do Fluminense Só um minuto Produção Vamos lá O Fluminense Ele joga contra o Internacional Não, jogou contra o Internacional Na última Na última semana E perdeu E você Então você já dá como certo Que esse ano o Fluminense Não, eu tô falando que esse ano Meu Deus O que foi? O Fluminense pega na próxima rodada, gente O Fortaleza Em casa Mas pega o Fortaleza Brigando pelo título Depois ele pega o Criciúma Também em casa Duelo direto na zona de Da degola ali Em dezembro Meu Deus Dese... O Papai Noel chegou pro Fluminense Porque pega o Atlético Paranaense Fora de casa Também lutando ativamente Pra não cair contra o Fluminense Mas o Fluminense tem casa Aí ele pega o... Ele virou o que? O Leopardo? Ele vai conseguir Ele tem uma energia Que isso Os dois últimos jogos É contra o Cuiabá Que já foi rebaixado E a última rodada É contra o Palmeiras Que se Deus permitir Vai estar ali Na liderança Precisando só De uma pequena vitória Para levantar mais um título Brasileiro Então, gente É... Não é... Tô... Tô percebendo teu sotaque Tô pensando Ah, amor O que vai acontecer Se Deus é brasileiro Eu não sei Mas que ele não é tricolor Pela sua tabela Não é não Enfim E você não é palmeirinha Nesse mundo Eu não sei porquê Eu tô... Eu acho que é algo contra mim Diretamente contra... Não, não é não O glorioso Né? Glorioso A gente fina o show do esporte Começa a nossa entrevista Porque o Patrick tá aqui Porque daqui a três semanas Duas semanas Temos a nossa Black Friday Opa Né? Então, primeiramente, Patrick Se apresente novamente Vamos lá Por favor Bom Sou o Patrick Machado Sou advogado Especialista em direito do consumidor Direito das famílias E tô aqui pra colaborar com vocês hoje A ajudar os consumidores Né? Explicar um pouquinho aí O que pode O que não pode fazer O que tem que ter atenção Porque é um período Que tem altas compras Né? O número de compras É, assim Estratosférico E os problemas acompanham Né? Esse número Então a gente tá aqui hoje Pra poder ajudar as pessoas A orientarem da melhor forma Como comprar Saber comprar E resguardar os direitos Direito da família A gente traz aí Num próximo programa A gente fala Se você deve Ou não pagar a pensão Porque tem muita coisa Ah, separei Recomendo que pague A pensão é muito cara Recomendo que pague Quando ele era casado Ele sabia quanto a criança gastava Você parou Não sabe mais Geralmente é isso, né? É, é muito cara E aí em regra Sempre fala que quem gasta a pensão Toda da criança é a mãe É, é isso É porque É raro Mas acontece isso aí É raro Ou então a mãe A mãe fala que quer um aumento de pensão Porque o pai paga a pensão Mas também pode viver a vida dele Aí não pode Isso aí é bom Entrevista umas duas horas Olha só Quase como uma palestra Nossa A lista de perguntas Assim É infinita Black Fred Eu sei que você vai gastar um dinheiro Por favor Comigo não A questão de A primeira pergunta Para o nosso convidado Vai com você Por favor É, essa semana Na verdade Tem muita gente Que já adianta as compras de Natal De presentes de Natal Já agora, né? É isso Principalmente porque Dependendo do aplicativo Dependendo do site Demora para chegar Aqueles, né? Que a gente já conhece Nossa Os mais conhecidos, né? Então assim A minha pergunta É Seria interessante Para o consumidor Que está esperando Para fazer As compras de Natal Agora Nessa semana, né? Que consumo Tão Tão Multiplicado É Fazer essas compras Agora Nessa semana Sem saber Se Vai chegar A tempo Exatamente Se vai chegar A tempo E se não chegar A tempo Não tem muito O que fazer Se for aqueles Dois sites Que a gente mais conhece Que a gente não vai Citar aqui o nome Porque o Pix Não está caindo, né? Mas seria interessante Focar Em sites Mais conhecidos Os quais A pessoa tem A possibilidade De recorrer Caso a compra Não chegue É Tem isso também Ou comprar Fisicamente Ou comprar Fisicamente Vamos lá Que são algumas Pequenas perguntas De uma grande Primeiro é o seguinte Qualquer compra Online Que for ser feita A primeira coisa A fazer É consultar No site Chamado Reclame Aqui É um site Voltado Para reclamações De consumidores Onde todas As empresas No Brasil A grande maioria Tem um cadastro Ou pelo menos Vai ter alguma Reclamação De algum problema Que foi solucionado Então o ideal Primeiro Antes de fazer A compra É consultar Nesse site Para saber A reputação Da empresa Se tem um problema E eles resolvem Quanto tempo Leva mais ou menos A entrega Isso tudo Vem ali Descrito Tá Se você não quiser Pesquisar ali Você pode pesquisar No Google Também é uma segunda Plataforma de pesquisa É um pouco mais aberta Diferente do Reclame Aqui Que é aquela reclamação Já filtrada ali Que a pessoa comprou O produto Não foi entregue Ou teve algum problema Nesse meio tempo E aí você vai fazer Essas duas pesquisas A segunda dica Que eu dou É comparar o preço Pelo seguinte Você compra um determinado Produto Que hoje custa 10 reais Pode estar eventualmente Nesse site A 2, 3 reais 5 reais Tem que verificar Se não se trata De uma loja falsa Se não é Nenhuma Modalidade de copiar Ali Com intuito fraudulento Aquele anúncio Isso é muito comum Principalmente Os sites De empresas de varejo Que a gente conhece No mercado No geral Tem muitos sites Desses que são clonados E aí acontece muito Na clonagem A pessoa perder os dados Fazer a compra Por exemplo De um produto Muito barato Num preço imperdível Achando que é uma promoção E na verdade Se trata de um golpe Então a pessoa Acaba comprando Num site falso Acha que é realmente Que o produto vai ser entregue E isso não acontece Então tem que tomar cuidado Partindo primeiro Desses aspectos Em relação A data de compra O que eu aconselho Fazer? No Google No geral Você consegue ver A métrica de subida Ou de declínio Do preço Do produto Então se você botar Eu quero comprar Um aparelho celular De tal modelo De tal configuração Se você botar Para pesquisar Os últimos 30 dias de preço Ele te dá um gráfico Ele mostra Olha Isso é importante Para saber se o preço Subiu muito Se ele desceu Por quê? Historicamente Antes da Black Friday Acontecer Efectivamente Na última sexta-feira do mês Os preços disparam Por quê? Sobe o preço Chega próximo Desce Para dizer que tem um desconto Então o aparelho celular Por exemplo Custaria 3 mil 4 mil reais Ele vai para um preço De 5, 6 Depois ele volta Para 4 mil Falou Que é promoção Mas não é Na verdade A manutenção de preço Só que o fornecedor Às vezes burla isso Para criar uma ideia Olha Estou encarecendo Vou diminuir O fornecimento A quantidade de água E depois eu pujo Aqui um preço qualquer E aí na verdade Não seria Essa dita promoção Seria apenas enganando O consumidor Então tem que tomar cuidado Com isso Se tiver Numa escala de subir Muito o preço O que é que eu aconselho Se não for um produto Essencial Espera E existe uma Uma tabela Regulamentada Não sei se essa seria a palavra Em relação a frete Fretes abusivos Ou existe algo Que determina um limite Para frete Em compras Fora do Brasil Ou até mesmo Dentro do Brasil Ou isso não existe Quem estiver fornecendo Quando pode estabelecer O quanto vai cobrar De frete É O frete Ele tem Em âmbito nacional Diversas variações Por que? Predominantemente O transporte Dessas cargas É por caminhão Então O preço do diesel Ou altera Ou altera Quase a todo momento Quando tem alteração Do preço Vai impactar O preço final Do transporte Então você pode Por exemplo Ter feito uma simulação De compra Que num dia O frete deu 100 reais No outro dia No outro dia Você sumulou Deu 130 150 reais Por que? Porque pode ter ocorrido Alguma variação De preço de combustível Pode ter tido Alguma alíquota De imposto Que foi reajustado Alguma coisa nesse sentido Em âmbito nacional Em âmbito internacional Depende do preço de compra Por exemplo Até 50 dólares Antes tinha aquela discussão Não vai ser taxado Como ficou até conhecido Como taxação das blusinhas Porque tinha muitas pessoas Fazendo compra Nesses sites internacionais Vinha pra cá O produto até 50 dólares Não era taxado Depois disso Vinha a medida provisória Falou não Vai ter uma taxação agora Qualquer produto Que entrar no Brasil Você vai pagar O imposto de importação E ainda Mais algum outro encargo Que ficou necessário Então ficou essa discussão Hoje em dia Que a gente saiba Não está sendo feita a cobrança Pago ali Eventualmente o frete Por exemplo Se for internacional Vai pagar Aquele translado Do país De origem até o destino Mas em relação Ao imposto Não está sendo cobrado Agora em âmbito nacional O que você tem É por exemplo Se você compra um produto No estado de Minas Para entregar no estado do Rio Você tem ali o ICMS E aí isso realmente varia De estado para estado Por isso que muda Muitas vezes o preço do frete Então por exemplo Se você mora em São Paulo Comprou um produto de Minas Talvez o ICMS Vai ser menor Do que para o Rio Então o frete No geral Ele sai um pouco menor Um pouco mais barato Infelizmente no Rio de Janeiro A taxação no geral Ela é muito alta Então isso acaba impactando No valor do frete O frete se torna mais alto Comprei um produto Se você compra fora do Brasil E aqui dentro Se você compra fora do Brasil E aqui dentro Vamos lá então Quando você faz a compra No Brasil Vai se aplicar O Código de Defesa do Consumidor Porque você está Em âmbito nacional O Código de Defesa do Consumidor Ele não tem Uma aplicação internacional Então em âmbito internacional Você vai observar Os tratados que existem Para verificar Qual é mais compatível Então por exemplo Na Espanha Tem o Código de Defesa do Consumidor Na Argentina Também tem um código Parecido com o nosso Então são alguns países Que tem uma legislação parecida Que vão ser aplicadas Em determinados casos No Brasil em específico Para você se arrepender Daquela compra que você fez Se você comprou fora da loja São sete dias A partir do momento Que você recebe Ou seja Você comprou pelo celular Pelo telefone Pela televisão Enfim Pelo meio que você comprou Porque você não viu o produto Não tocou no produto Você tem sete dias A partir do momento Que recebe Recebeu o produto Reclamou Teve algum problema E aí você precisa Fazer essa troca Esse conserto E tem essa substituição Você vai ter Trinta dias Para bens não duráveis Que é geralmente Alimentação Roupa Que são produtos Que perecem um pouco Mais rápido E produtos duráveis De 90 dias Seria o caso De um telefone O caso de um tênis Isso que o senhor fala É para fazer a troca Você faz primeiro No prazo de sete dias Você tem que fazer Recebeu Hoje por exemplo Veio quebrado o telefone Você tem até sete dias Para fazer a reclamação E aí posterior Ao dia da reclamação Conta-se 90 dias corridos Isso vai depender da situação Se você fizer a reclamação Dentro dos sete dias Por exemplo Para trocar uma blusa Que veio rasgada Você tem ali O prazo de 30 dias Para que o fornecedor Promova essa substituição Te dê um voucher Envia uma nova blusa Para você Faça a troca Enfim Ele promova Aquele reparo Se passou o prazo Dos 30 dias Ele não fez o reparo Ele é obrigado A te devolver o dinheiro Da mesma forma No prazo de 90 dias Que aí a distinção É só Quando o bem é durável Por exemplo Você comprou um carro Você comprou um carro Você não tinha Esse carro na loja Você comprou ele Pelo site Por exemplo Esse carro chegou para você Quando ele chega Você vê que tem um defeito Você fala Opa Estou com um problema Aqui E se reporta para a loja Primeiro dentro dos sete dias Você não comprou Vendo o carro Você comprou Vamos imaginar aqui Pela internet Ou pelo site Enfim Não importa Quando você reclama Esse problema Por ser um bem durável A legislação fixa 90 dias Para fazer o reparo Se em 90 dias Eles não A empresa Eles não fizerem O reparo necessário O objetivo seria Ou fazer a substituição Desse carro Por um novo Fazer a troca Da peça Sem custo Ou trocar por um outro De um valor até maior E você complementar Ou de um valor menor E você ser reembolsado Por isso Se de tudo não resolver É você retomar o dinheiro Que você Falou por um produto Ou por um serviço Eu só queria Só para você Uma pergunta Que sugera uma dúvida Por exemplo Comprei uma televisão A televisão chegou Estava tudo perfeito Botei Passou o período De sete dias E a televisão Queimou no oitavo dia Que isso pode acontecer Porque é um bem Que a gente É uma máquina Então a gente Pode acontecer Sim Qual é O Como devo proceder O prazo legal O prazo legal Sobre isso Então é Entra no prazo De 90 dias Esse prazo De 30 e 90 dias É o chamado De garantia legal A garantia mínima Entendi Então primeiro Você tem um prazo De arrependimento Que é os sete dias Exatamente Se você não se arrependeu E quer ficar Deu um problema Deu algum defeito Você tem esse prazo 30 e 90 Qual que é a diferença Na loja física Quando você vai Numa loja de varejo Por exemplo Comprar determinado produto Se você está vendo o produto Você toca no produto E comprou E por alguma razão Você não quer mais Você não tem o direito De se arrepender Então digamos o seguinte Você está numa loja E você viu o telefone Na vitrine Gostei do telefone E vou comprá-lo Você compra Beleza Quando você acabou De comprar Desembalou Mexeu a Pô não gostei Você pode se arrepender Não pode Por isso que tem Um monstruário Exatamente Exatamente Essa a ideia A diferença é o seguinte É que pelo site Pela internet Você está vendo Aquilo longe Isso já aconteceu Comigo por exemplo Uma vez eu comprei Uma camisa E a medida Pela tabela De medidas Do site Dizia que era Compatível Eu fui botar a camisa E foi quase um baby look Ficou apertado Eu falei Poxa a camisa não serve Eu tenho que trocar Então é pra isso Que serve o direito De arrependimento Pra que quando você recebeu O produto em sete dias Você usou Ou você viu Que não serviu Não atendeu As suas necessidades Que você tem o direito De trocar Diferente da loja Você experimenta Não ficou legal Você pode pedir Um tamanho maior Você pode ver Um outro modelo Esse que é o objetivo Agora na loja física O que muitos fornecedores Fazem É dar De forma gratuita Pro consumidor Até numa forma De cativar esse cliente Fidelizar ele É o direito De sete dias Pra reclamar na loja Se ele quiser Mas não é obrigado E aqueles seguros Que são vendidos Junto com Com o produto Celular Que eles oferecem Isso caracteriza De alguma forma Venda casada Porque é uma parcela A mais Que a pessoa paga Junto com a parcela Do produto Isso é permitido Não é permitido É permitido fazer De uma certa maneira De que forma Posso fazer A oferta do produto E do seguro Desde que Eu dê a opção De escolha Pro consumidor Ou seja Eu tô vendendo Um aparelho por mil reais O seguro É mais cem reais Você quer contratar Ou não E aí você dá a opção Pro consumidor escolher O consumidor escolhe Quero contratar Não quero Ponto Agora se é uma Imposição Se é uma obrigação Só vou vender Pra você o produto Se você comprar Esse seguro Se você comprar Essa assistência Enfim Qualquer serviço Que seja acessório Ele é considerado Uma prática abusiva E aí por ser Uma prática abusiva Ele está dentro Do que chamamos De venda casada Você tá forçando O consumidor A comprar um produto Ou um serviço Que ele não quer E aí nisso O fornecedor Tem uma vantagem O onerosa excessiva Ou seja Porque ele só venderia O produto Ele não venderia O produto Seguro Ou aquela cobertura Então ele induz O consumidor A forçar A fazer aquela compra E aí acaba Resultando Isso que se chama De venda casada É uma dúvida Que ele tá acontecendo Muito aqui É que eu mostro Eu tenho um exemplo Eu não vou citar O nome da loja Seu nome é o caso Mas meus pais foram comprar Um utensílio doméstico E o rapaz O vendedor Indicou pra comprar No site Sendo que Tinha ali O produto Aí entrou nessa Desistência de 7 dias Porque depois disso Não entregaram o produto Isso aí Isso hoje É uma prática Isso não prejudica A empresa Porque se você tá na loja O produto tá aqui Na minha frente Mas se você tá me induzindo A comprar pelo site Eu tenho 7 dias Mas eu tô vendo O produto na minha frente Né? Então assim Fica uma coisa que Pelo menos ao meu ver Não é uma forma legal Legal que eu falo É uma forma Não, é uma forma inteligente Inteligente de vender Porque tu tá ali vendendo o produto O produto tá na tua frente E que custa Tu já vender o produto? É, aí acaba sendo O ônus do fornecedor, né? Porque aí se ele escolhe Ter um mostruário E direcionar o consumidor Pra comprar remotamente Por um site Por um celular De toda maneira Quando a compra é feita Fora do estabelecimento comercial E fora do estabelecimento Quer dizer o quê? Você não comprar na loja Fisicamente Tá? Porque se você tá na loja Fisicamente E você acessa o computador Pra comprar um produto Que tá no site Você tá fazendo uma compra Fora do estabelecimento A compra no estabelecimento É assim O produto está no mostruário Você chegou lá E gostou do produto Você quer comprar? Beleza Você leva o produto na hora É a compra no estabelecimento Fora do estabelecimento É pelo celular Pelo Instagram Pelo WhatsApp Pelo site Facebook Eu vou Eu vou contar o meu Como exemplo Do ambiente físico Comprei um tênis É Para mim no vulcão Da marca Só que veio Ele veio Uma hora por Eu entrei em contato No dia seguinte Fiz a solicitação Eles mandaram o QR Code Tudo lá Embalei direitinho Eu mandei No dia posterior Dois dias depois Acho que A encomenda Não tinha nem chegado E já tinha mandado o outro Então assim Resolveu Resolveu o problema Isso muda muito De fornecedor para fornecedor Agora Assim doutor Agora Principalmente Nessa semana Vamos dar um exemplo Que é muito comum Em sites Principalmente Alguns sites da China Alguns produtos eletrônicos Aparecem Com um preço Muito mais Acessível Acessível Né Assim As vezes Uma diferença De 40% Né 50% Por ser A China Não sei Como funciona Né No caso A questão do consumo Em si A lei Enfim Se eu receber esse produto Já com essa Quando eu pago Tão mais barato Por um produto E tenho essa dificuldade De repente De chegar Porque demora Um pouco Né As vezes 15 dias 20 dias Se o produto Chegar Quebrado Eu estou assumindo Esse risco Não há nada Que eu possa fazer Para receber O meu dinheiro De volta Ou devolver E pedir um produto novo Tem alguma coisa Dentro Dentro da nossa lei Que nos proteja Em relação a isso No caso Como você está me dizendo O seguinte São esses sites De grande comércio Que é isso Esses sites Obrigatoriamente Por eles exercerem A venda De produtos No Brasil Eles precisam Ter uma sede No Brasil Então no mínimo Tem que ter Algum escritório Algum endereço físico Que fale Olha a empresa Tem uma sede Ou uma sucursal Uma filial No Brasil Como endereço tal A partir daí Você já Aprende a empresa Consumiu Aquele famosinho Que todo mundo compra É Eu comprei Tem um laranjinha E tem um outro Eu comprei Um laranjinha Assim Um fone de ouvido Que era De uma marca Super renomada Que ele O frete Foi mais caro Que o fone Então Eu falei Eu vou assumir O risco E veio Super Embalado Inclusive Nesses dois sites Que a gente mencionou Eles são Um canal De comunicação Então Você pode reparar Quando você recebe O produto Ele vai te dar Uma notificação Falando Olha Seu produto Chegou Verifica Se está tudo certo Se tem algum problema Você consegue reportar Para quem a gente vendeu Porque o que eles acabam sendo Ali em verdade É uma intermediação Entre você que está comprando E alguém que está vendendo o produto Tem um também no Brasil Que é muito popular Que ele é da cor amarela Que todo mundo compra também Que é a mesma função Que esses outros dois fazem A diferença é que Esse tem base no Brasil Na verdade Na América Latina No geral Ele atende o México Também a Argentina Uruguai E esses outros Tem base fora E vendem produto No Brasil E aí Quando você reporta Essa plataforma Reporta Para aquele que te vendiu Fala Olha Teve um problema Aqui E aí Essa pessoa Que te vendeu Tem ali um prazo Para justamente Te retornar Além do prazo Então a pessoa Não precisa ficar No prejuízo Eu só queria tirar Uma dúvida Porque eu vi Essa semana Que o famoso Humorista Que até participou Do Big Brother O Nego De estar preso Há mais de quatro meses Por... Não sei se você A estibionato Eu não... Por falsificação Eu não estou lembrado agora Mas o que me chamou a atenção Foi uma frase Que ele estava fazendo Ele estava fazendo isso Ele estava vendendo O produto E não estava entregando Você viu nada Então foi assim É Comprei um produto O produto não chegou Como posso me precaver Me proteger Eu sei que isso hoje em dia Está mais difícil De acontecer Acontece bastante É Ou Ou Uma caixa Com algo Que não é o produto É Por exemplo Você comprar um videogame E vira um pedaço de tijolo É Ou sei lá A pessoa comprar um tênis Alguma coisa Vira sei lá O jornal Qualquer coisa Embalado E a assinatura Da pessoa está lá Que recebemos É Por exemplo Quais as dicas Que eu sempre dou Em relação a isso Primeiro Se for fazer uma compra online Use o cartão de crédito Não compre via Pix Ou via boleto Porque o estorno É mais demorado Geralmente quando no Pix Ou no boleto Tem algumas lojas Que fazem 24 horas Tem umas que fazem de imediato Mas eu sugiro sempre o cartão Porque se tiver algum problema Você consegue reportar para o operador E suspende a cobrança Isso fica em stand-by Segundo Faça com o cartão virtual temporário Todo banco hoje tem um cartão virtual Além do cartão físico E lá você consegue ativar um cartão virtual Que ele expira em 24 horas Então você faz a compra Aquele cartão depois de 24 horas É expirado Então se alguém acessar o site Da operadora Da plataforma Não vai conseguir copiar os seus dados E se copiar Aquele cartão vai estar inválido Ou vai poder ser utilizado E aí aquilo Teve algum problema Fez a compra O produto não chegou O que eu aconselho? Reporta para onde você comprou Então se foi o site amarelinho Ou laranjinha Ou qualquer outro desse Você reporta Fala Olha Comprei o produto no dia tal O horário tal Foi o pedido tal Foi tal valor O produto não chegou Eles vão te dar um prazo Para responder O que eu sempre me oriento? Aguarda esse primeiro prazo Porque às vezes o consumidor Já está ali Nervoso Com raiva da situação Já quer ingressar com uma ação judicial Falou Opa, peraí Vamos primeiro tentar resolver administrativamente Porque muitas vezes resolve Porque a empresa também que está por trás Ela não quer ter esse tipo de problema Ela quer resolver Só que muitas das vezes Dá nem é custo para a empresa Exatamente Então muitas das vezes Ela acaba não conseguindo Ou por falta de tempo Ou por alguma outra razão Então primeiro reclamar Não resolver Qual que é a orientação que eu dou Reclamar no site Reclame aqui Por isso que eu falei ele no início Porque ele é uma plataforma importante E ele te dá o caminho Para você fazer a reclamação Ele é algo inconstrutivo Ele vai te dar ali Qual a empresa que você quer reclamar Qual o seu nome Qual o seu CPF O que aconteceu E aí você vai instruindo Com informações É um canal de comunicação direto Entre o consumidor e a empresa Geralmente tem ali 5, 10 dias para responder E aí a empresa se respondeu Resolver o problema Dá ali o problema como resolvido A reputação da empresa sobe Se não é respondido Aí você já tem que começar a se preocupar Qual que é o caminho que eu preciso tomar E aí muitas das vezes É o processo judicial Para tentar identificar Se foi uma falha da loja Ou se foi alguém Que se aproveitou Da imagem da loja Para praticar algum tipo de crime Que no caso Seria o estelionário Como você comentou O tempo é nosso inimigo Quem quiser saber mais alguma dica A gente pode botar as suas redes sociais Para a gente, Patrick Por favor Entre em contato com o Patrick Não só falando do direito do consumidor Mas também falando da vara de família Que o Patrick também já veio aqui falar sobre isso É isso aí Você está vendo o programa? Está tendo algum probleminha com isso? Patrick está aí, gente Patrick, o seu agradecimento aí Muito obrigado a vocês Pela oportunidade mais uma vez Se vocês precisarem Tem no Instagram Arroba ADV Patrick Machado E tomar cuidado Agora não é de fazer as compras Para não ter nenhuma dor de cabeça É, terminar o ano com a gente também É legal É muito bom Essa semana Durante 20 dias 15 dias Não tem campeonato brasileiro, galera Então assim Quinta-feira Não tem nada para fazer Quer ver alguma coisa chata Tem a seleção brasileira Seis horas da tarde Que isso Para com isso A seleção brasileira está aí Para te dar uma enjoada No teu dia E se não quiser também ver Na próxima contra o Uruguai Na terça-feira Tem nada para fazer Não é torcedor do Vasco Não está se iludindo com o Botafogo Vai ver a seleção brasileira Não, não Vamos acreditar Vamos acreditar Eu gosto de conversar com o Botafogo Esse é por isso Gente, até semana que vem Fiquem com Deus Tchau TVC A TV do Correio da Manhã Tchau 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 Tchau